E aí, galera! Beleza? Aqui tá o Valorão Paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA! E hoje estamos no mapa que é o Projeto Rampa 2015! Eu estou malhando para ficar sarado? Eu estou no Projeto Rampa! Nossa, que bosta, né? Que bosta! Piadinha terrível! Estamos a... Ai, puta que pariu! Puta que pariu! É... Ai, meu Deus do céu! É munição! Puta, fudeu! Eu nem consegui mandar salve porque eu fiquei preocupado em comprar munições porque temos corrida de GTA que eu faço de faria! Vai da merda! Vai da merda! Vai ser um inferno! Salve aí para a galera que está participando! Estou vendo aqui o Gabriel, estou vendo o Luizinho Killer ali atrás! Deixa eu ver quem mais está participando, que eu não estou enxergando! Gabriel, Kylian, Hannes, Arthur, Matheus e Luizinho... Eita, porra! Olha, que sujo! Tá o tio, tá o sobrinho, né? Imundinho! Já saiu disparadíssimo! Mas eu estou desentorno imitando aqui... Ai, não! Eu não peguei os... Nossa, agora vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Eu não sabia que ia dar merda! Eu avisei! Não avisei! Olha, olha os caras spawnando um em cima do outro! Olha só a missão rolando loucamente! É bomba para um lado, bomba para... Ah, não! Filha da puta! Mano, o Arthur... Sempre que eu jogo com o Arthur, ele me explode pelo menos umas 5 vezes por mapa! Olha, travou aqui, rapaz! Então, tchau para você, amigo! Estou em quarto! Está valendo, jovem! Não, 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 não! Muito legal! Não está muito bom! Não, mas está bom! Também está bom! Não está bom, mas está bom! Podia estar pior! Já estava bom! Diz que a modelo era para melhor! Não estava muito bom! Está meio ruim também! Olha, acertei um pneu ali que eu achei! Como é legal acertar o pneu dos caras, velho! Uou, louco! O que é isso aqui, rapaz? É o projeto espiral de 2015, né, moleque? Não é qualquer espiral, não! Opa, caprichei ali na queda, caí direto... Ah, não! Puta, Tom Bay deu a cambalhota aqui, né? Um rolamento lateral... Vamos correr o outro ali! Vai! Turba, 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 turba! Tumba! 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 O Patif saiu da tumba! Tá, vamos lá, milhão! Ai, para de me explodir, seus mundos! Olha o cara ali, perdeu o controle! Perdeu o controle! Está descontrolado! Ih, rapaz, eu me ferrei aqui! Puta, pera! Eu tenho que pegar esse turbo, caprichar! Pera! Já pega essa bagaça aqui, acertou! Ai, errei! Puta, fudeu! Ele vai atirar e vem! Sabia que ele ia atirar e vem! Eu sabia, filho da mãe! Eu sabia! Se fudeu! Eu tentei atirar nele, eu errei! Eu errei, jovens! E foi por isso que eu... Ih, eu vou levar mais missão! Puta, já estou vendo alguém ali, ó! Vou levar! Ah, não! Eu tinha que ter desviado, velho! Eu não vi o mísser chegando! Eu ia desviar quando ele chegasse mais perto! Ai, que bosta! Ó, bomba! Ah, não! Fudeu! Caraca, velho! Eu estava quase ganhando esta bodega! E agora eu me fodi! Agora eu só estou me fodendo! Ó, os caras estão se explodindo ali! Talvez eu tenha alguma chance de me aproximar ali do negócio! Sai, 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 sai! Sai, sai! Boa, garoto! Ai, fui muito rápido, cacete! Perdi o controle ali! Puta, tenho que voltar para a pista! Estou fora da pista! Ai, ai! Pera, pera, pera! Faz a mira aqui a direita, ó! Errei! Acertei! Puta, que cagada! Eu errei, mas acertei, moleque! Porque eu errei, porque na verdade eu acertei... Opa, calma aí! Agora eu tenho que posicionar o carro direitinho! Não, não, não! Não perde o controle! Não perde o controle! Não perde o controle! Ai, 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 ai! Não, caraca! De novo, eu quase recuperei a posição no mesmo lugar aqui, mas dessa vez eu me ferrei! Ah, eu precisava acertar um pneuzinho daqui, hein! Mas eu estou sem chance, pelo jeito, aqui agora! Pera, eu não vou usar o turbo agora! Errei! Pera aí, eu tenho que caprichar e usar o turbo só na hora certa! Ai, travei! Puta, que pariu! Agora é hora de usar o turbo! Vai, 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 vai! Vamos, vamos, vamos! Ah, milhão, ah, milhão, milhão! Ai! Puta, que pariu! Vai acabar o mapa já! São quantas voltas? Eu não sei! Se for três... Ih, são três voltas, então ainda existe esperança! Ainda existe amor no GTA! Vamos com capricho! Estou em segundeira! Ai, o cara já... Ah, não! Caraca, que merda, viu, velho? Ah, não! É sempre a mesma coisa! Eu paro ali, eu travo, viado! Oh, que merda! Estudiu um pneu ali já, do Gabriel! Que dó! Ah, não! Ai, vingança! Esse é o nome do que o meu subri acabou de fazer! Mano, eu não acredito que eu fui pra último, mano! Que mundo injusto da porra esse jogo! Ah, o Luizinho é o que me fuleu lá no começo também! Se fudeu aqui! Se fudemos! Eu e ele tá em primeiro e segundo, a gente tá em último e penúltimo agora! É brincadeira, né? Olha, o carro dando cambalhota aqui! Que beleza! Bom, fui pra quinto ainda! Menos piorou, né? Mas ainda tá uma bosta! Deixa eu jogar um míssel aleatório! Se acertar, acertou! Se não acertar, foda-se! Aí agora é a hora que tá toda hora todo mundo se ferrando e eu tô recompensando! Vamos ver se eu consigo de novo acertar aqui a mira! Esse projeto espiral aqui, eu vou te falar, viu, mano? Ah, mano! Perdi o controle de novo! O Matheus já terminou em primeiro! Vamos lá! Buscando o não-NC, né? Buscando só terminar a corrida aí com louvor! Ai! Perdi o controle! Consegui recuperar! Estamos em quinto colocado! Eu tô vendo o quarto ali na minha frente! Então esse é sinal de que talvez eu consiga terminar essa pista aqui sem maiores dificuldades! Sem me preocupar com o N.C. Mas me fudi! Me fudi de novo! E é o seguinte, jovem! Se você gostou do mapa, o link dele tá aí na descrição! Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar! Deixe no seu joinha o seu favorito! Pelo menos não foi N.C. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo até aqui! Espero que tenham gostado! Um abraço do Patof! Até a próxima! E valeu! Tchau! Tchau! Tchau!